Devagarzinho, vendo a sinalização, o meu amigo Chico, que mora ali lá no assentamento dos colonos, amigão da nossa família, dos Guará, né? E casado com a Guará também. Esse é o Chico, é muito conhecido, né? Chico, aqui que bairro que nós estamos aqui? Aqui é a ponta. Isso, isso mesmo. Você viu o Trici, do lado direito, do lado esquerdo? É. Bacana, mano. Olha a ponta. É. Essa parede aqui, ó. Isso mesmo. Aqui hoje é um domingão, ó. Você pode observar que as lojas estão fechadas, né? Então nós estamos indo agora, entrando já na cidade. E nós estamos indo para o centro, lá de Acaula de Tauá, que a gente vai até um lugar aí, né? Um lugar muito especial que a gente não pode falar, né, Chico? É. Senão os caras vão escutar nós e pensam que a gente tem dinheiro, né? É. Então nós vamos pagar as nossas dívidas, que nós ficamos devendo aqui, Deus e o mundo, né? Então nós vamos pagar as nossas dívidas, né? E aqui, é... Olha que bonito, né? Essa é a minha querida Tauá. Hoje é um domingo, hein, pessoal? Olha que bonito, que bonito. Ali é um quiosque que nós gravamos daquela moça lá, da Dalo. Não, é bom. Isso, Dalo. É. Aqui é essa praça aqui, ó. Aqui é a praça dos namorados, né? É. Olha aqui, tá? Vou decorar. Do lado esquerdo é a praça do doutor Alberto, que a gente já gravou, né? Essa rua da frente aqui, que rua é essa? Aqui é... Vamos guiar. Então, essa aqui que nós estamos... Essa aqui é... Essa aqui é a... É a principal, é a... Não vou feitosa? Não vou feitosa. Não vou feitosa, não vou chegar aqui, né? Não vou entrar aqui, não vou feitosa, não vou pegar. Vocês observaram, né, que nós estamos no centro comercial. Como é domingo, né? Não vou feitosa. Isso. Então você sabe, né, Chico, quando nós vamos, né? É. Isso, que legal, né? Que basilzão, mas isso aqui, dia de semana, pega fogo. Pega fogo. Então aqui são as lojas, então... A macabinha... Não, é. É, que legal. É uma macabinha. Isso aqui, dia de semana, não é, Chico? É. Pega fogo, né? Pega fogo, é. Aqui é o centro comercial de Itaú. E tal, ó, tudozinho. As ruas, tudo sinalizada, bonitinho. Aqui é calmo, né? Dia de domingo, né? É barato. Aqui é onde você vai, né, Marco? Isso. A gente espera você aqui, pode ser? Vamos lá. Já venho, é rapidinho. Viu, Marco? Aqui no lado, tá? Agora, pessoal, nós estamos chegando no parque da cidade, que é logo em frente, né? Um lugar conturístico aqui, né? Do lado esquerdo. Essa praça é muito movimentada. É muito bonito também à noite, né? A gente tá mostrando pra vocês. Legal. Viu, Chico? Eu ia também, se você pudesse dar uma paradinha pra mim, sabe aonde? Pode ir andando que a gente... Só esse lugar que eu ia gravar, só isso, né? Você sabe ali aonde que tinha o cabaré? E agora, vocês, telespectadores, nós vamos mostrar um ponto turístico, né? Tradicional. E aqui, a gente vai ver aonde que era mais ou menos, né, Chico? É. O cabaré de Itauá. Você chegou a conhecer? Conheci. Isso. O Chico mais. Aonde você tiver, a gente para um pouquinho, aí ele vai chamar, fazer a gravação. Olha, eu só mostro, né, Marco? É, só foi. Aí, esse, pronto. É, começou aqui, o cabaré era aqui. É, esse aqui que era o cabaré de Itauá, né? É. E, ó, ainda tem algumas casas, né? É. Continua. Ninguém mais, não tem ponteiro aqui, não. É, só, já foi, né? Aí, era o grande cabaré. Isso, aqui que era a sede, né? É a sede do cabaré. Isso, olha que bonito. A última mulher que morou aqui, como era o nome? A Nasci. Isso. Era dono, né? Dono, né? Olha que bonito. Isso. Nos anos 50, 60, até 70 tinha, né? Tinha, era, era. Tinha. Então, é isso aí. Então, Chico, vamos embora. Nós estamos mostrando aqui aonde foi o cabaré de Itauá. Então, vocês que estão aí. E agora nós vamos seguindo, né? Ali para o Hotel Maria Basta. Aqui é a Avenida, a Esquerda. É. É. A Avenida. A Esquerda. Chesmão Alves de Oliveira. A Esquerda, né? Chesmão Alves de Oliveira. É. E a direita é Solon Medeiros. Medeiros, é. Em frente. Então, nós vamos lá para o Hotel Maria Basta. O Sossego, a Tranquilidade, né? É. E a Avenida. E a Avenida. Essa já é a BR-020, pessoal. É uma rodovia federal e vai até Brasília. Também você pode ir até São Paulo, Fortaleza, Goiânia, né? Goiânia. E todo o sudeste e o centro-oeste. Então, é. Estamos aqui na BR-020 e estamos chegando aonde nós estamos hospedados. Está quase chegando, né? Ali lá no fundão é o Cerrado de Kinamuyua. Só para vocês também. As coisas bonitas. Então, só bonita. Esse é o Cerrado de Kinamuyua. Legal, né? Esse é o posto da violina também do Sousa Basta, né? E aqui é a nossa parada, né? E nós estamos chegando, graças a Deus. Hotel Maria Basta. É. Ó. Hoje. Hoje.